A gente sabe que só esse ano foram o quê? Mais de 70 veículos recuperados. É um trabalho assíduo, como eu estava dizendo. Pode ser que a moto de quem perdeu aí pode ser reencontrada. Com certeza. E a gente deixa claro que qualquer abordagem de rotina nossa é feita toda uma verificação. Então, qualquer abordagem começa com a verificação do veículo. Há sim essa possibilidade. Nós também disponibilizamos um canal que é o registro no nosso site. Imediatamente todas as barreiras ali já ficam informadas. Não dispensa o registro da ocorrência em si. Mas se o cidadão teve o seu veículo furtado ou roubado, pode entrar no site da PRF e fazer o registro no nosso sistema de alerta que chama Sinal. Ele vai informar todos os policiais de serviço, como foi o caso lá que nós tínhamos os nossos motociclistas e fizeram a abordagem. E como é que foi essa abordagem? Nós temos um grupo de motociclistas que atua muito aqui na região, no perímetro urbano da cidade de Goiânia, na BR-153. E durante uma abordagem de rotina, como eu disse, eles acharam ali, fizeram a verificação da motocicleta e constataram que ela havia sido furtada em 2019. Olha só, e teve uma justificativa? Era do amigo? Era dele a moto? Quem era a moto? Na verdade, faltou justificativa. Ele afirmou que a moto ali era de um amigo, isso vai ser verificado lá na Polícia Civil, mas não conseguiu contato com esse amigo, portanto ele foi conduzido junto com a motocicleta da Central de Flagrantes. Repete só o meio da pessoa entrar em contato para saber se a moto foi encontrada? Nós temos os nossos canais de atendimento, são disponíveis no nosso site, www.prf.gov.br, em caso de emergência, 191. Mais informações lá no site tem, inclusive o próprio registro no Sinal, que é o nosso sistema que alerta os nossos postos a respeito de veículos furtados ou roubados.